Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, a TV Vaqueira está aqui pela PE 507 em Serrita, Pernambuco. Vamos passar aqui na área da Vazinha, é uma área muito bonita. Vamos descendo, já está anoitecendo aqui no nosso sertão. Vou mostrar aqui esse trecho para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Queremos agradecer a todos vocês que estão sempre acompanhando, vocês que compartilham, que comentam, que deixem aí seu like na nossa programação TV Vaqueira. Muito bonito aqui, viu gente? Esse trecho é um dos trechos bonitos aqui da PE 507, sentido Salgueiro. A gente está aqui saindo de Serrita, sentido Salgueiro. A fazenda é essa daí, que chama Vazinha. As imagens estão bonitas nessa hora, porque durante a tarde não ficaram muito boas por conta do sol, que estava demais. E a gente estava andando contra, né? Estava bastante difícil, mas essa hora já está mais bonito para fazer vídeo. Vamos subindo, passando aqui na ponte. Vamos subir, dá para comer bonito aqui o trecho. Fazenda, passando na Vazinha, né? Olha, tão bonita aquelas flores. Ah, vai em cima do caio assim, ó. Então é isso, a gente está aí fazendo alguns vídeos, viajando aí com a TV Vaqueira, né? O pessoal viajando com a TV Vaqueira pela PE 507, sentido Salgueiro, Serrita Salgueiro. A distância de, para quem não conhece, a distância de Serrita para Salgueiro, são mais ou menos 30 km, é a média de distância. E vem aqui pela PE 507, ó, os ciclistas aí, ó. Estão treinando aí o, exercitando, ó. Aquelas montanhas lá em cima que vocês estão vendo, ó, ali já é Salgueiro. As montanhas, uma bela viagem aí pela, com a TV Vaqueira, pela PE 500, PE 507, PE 507, Serrita. Tchau, gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, direto do nosso sertão. Tchau, gente, abraço.